Olá, aqui é a Vânia Gilson, estou com a Jéssica, a gente já se conhece, né, que eu também sou fã, fã, fã da Dailara e do seu trabalho. Prazer falar com você aqui. Prazer é meu, Vânia, prazer, galera aqui do Talk Nation, uma honra estar aqui com você nesse momento. Olha, hoje você veio pra falar do marketing que você faz com a Dailara, eu vi, acompanhei ali sua fala, poderia falar um pouquinho pro pessoal aqui do Talk Nejo, do que você falou sobre a carreira, sobre o marketing, sobre o que influencia, né, ter um bom trabalho? Hoje pro marketing o principal e fundamental é a gente ter o planejamento, a gente saber o que a gente quer quando a gente lança uma música ou quando a gente se lança artista, a gente precisa saber onde quer chegar, por que quer chegar e como fazer pra chegar lá. E a outra dica muito importante que a gente comentou lá no painel é sobre a gente decidir, definir quem são as nossas personas, que acho que isso passa, fica mais fácil pra na hora de você justamente fazer o seu planejamento. Eu também sou especialista em marketing e sei o que é isso, gente. Se vocês não fizerem isso, não tem como dar certo, né, Jéssica? Não, não tem, assim, existem casos e casos, mas a gente sabe, é, existem casos assintomáticos, são casos assintomáticos, mas acredito que a base do sucesso, a base de uma carreira bem estruturada, com certeza é o planejamento. É verdade. E qual é o seu conselho, recado aí pros nossos ouvintes, cantores que querem ter uma carreira de sucesso ou que querem manter uma carreira, né, porque não basta ter sucesso, precisa manter a carreira, né? E sucesso também é muito relativo, porque as pessoas confundem sucesso com fama. Eu acredito que quando você faz uma coisa que você ama, já é o sucesso. Então, o conselho que eu dou pra todos vocês é, mantenham a constância. Quando você vê aquele seu postzinho que só deu duas visualizações, não desiste dele, não desiste de você. E que a sua carreira, ela vai começar a florir assim. Então, é não desistir, persistência e constância. É isso, obrigada, Jéssica. Um abraço pra todos vocês. Obrigada você, Evaninha. Obrigada, galera. Obrigada.